Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi. Essa função aqui, o Supercrédito, crédito pessoal para quem tem cartão de crédito, mas não possui conta Santander, essa função, ela foi direto para o aplicativo Santander. É novinho, isso aconteceu agora há pouco. Foi ontem, ontem de noite que essa função entrou no aplicativo. Está na terceira aba, a função, tá? Aí lá você pode parcelar o crédito em 36 vezes. Se você tiver o crédito disponível, ele vai aparecer um ícone Supercrédito, o ícone e o nome Supercrédito parcelar em 36 vezes, se você tiver. Aí, aonde você acha isso? Onde você acha é aqui, no aplicativo Santander Way, tá? A função foi diretamente para lá. O Banco Santander fez isso, que facilita mais, aí lá vai ter na aba, que é na terceira aba, as funções todinhas, aí vai ter Supercrédito. E passa ela em 13 vezes, o ícone vermelhinho com isso, já na primeira posição. O Santander colocou agora há pouco. Foi mais uma evolução no aplicativo Awe. Essa função aconteceu para quem não tem conta no Santander, porque para quem tem conta, essa função Supercrédito aparece dentro da conta, mas não aparecia para quem só tinha cartão. Então agora, o Santander trouxe mais essa novidade, como tantas novidades que o Santander lançou, e colocou no aplicativo Santander Way para quem só tem o cartão de crédito. Lá você pode simular o empréstimo em 36 parcelas. E se você quiser pegar, você vê se o juros está de acordo com o que você concorda ou não concorda. E os limites é o banco que dá, tá? Você não pede limite, ele disponibiliza um limite para você. O que ele disponibilizar é o que vai estar à sua disposição, para você pegar ou não. Mas antes você pode simular o empréstimo, tá? Antes de concretizar. Aí no caso, com certeza, ele pedirá uma conta corrente para que ele deposite o dinheiro na conta, né? Tchau, tchau. Um grande abraço. O vídeo é informativo. Espero que se viva para vocês. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, só se solucionar o link que eu deixo no canal. Executar sua conta para ser feliz. Modernismo, mate com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional Android, 4G e Modernia X também. Eu também tenho parceria com a C6P e com a Tom. Com o Mercado Pago, com o PagBank, com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional Android, 4G. Obrigado a todos que compram a máquina no meu canal. Obrigado a todos que se inscrevam no canal. Tamo junto, vamos em frente. Coisas vão aparecer. Isso aqui foi mais uma evolução, né? Principalmente para quem só tem cartão de crédito do Santander. Parabéns para o Santander, trazendo sempre ferramentas novas, né? E produtos novos para seus clientes. Tchau, tchau, a evolução do Santander é bem grande, assim. É bem à frente dos bancos tradicionais. Um abraço, comentem aí.